Eu faço da minha vida aquilo que eu quiser. Ninguém determina aquilo que eu tenho que fazer ou aquilo que eu não tenho que fazer. Eu sou dono do meu próprio nariz. Ninguém paga os meus boletos, ninguém paga as minhas contas. Quantas vezes você já escutou gente dizendo isso? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É curioso porque nós repetimos isso com uma veemência tão grande e nos esquecemos muitas vezes que a vida é feita de relações. Sim, sim, sim. Algumas pessoas vão preocupar-se com a sua vida. Aquelas pessoas que de verdade te amam. Aquelas pessoas que se importam com você. Eu não estou falando de gente que vive te criticando ou vive te julgando. Não, estou falando de gente perto de você. Estou falando de gente que vale a pena. Para essa, sim, a nossa vida é importante. Elas se preocupam conosco com a verdade que brota do coração. Elas apontam para nós aquilo que nós não conseguimos ver diante da inércia da nossa história. Muitas vezes nós estamos tão cegos que achamos que aquilo que estamos fazendo é a melhor coisa do mundo. E aí nós vamos repetindo. Você não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço aquilo que eu quiser. É curioso porque a gente repete isso e quando acontece aquilo que te machuca, você procura aquelas pessoas que você disse que não tinham nada a ver com a sua vida. E por que que agora você precisa delas? Por que que agora você precisa de uma mão para te levantar? É claro que você é dono do seu nariz. É claro que você pode fazer aquilo que você quiser. Mas ao mesmo tempo você pode afastar pessoas que são de verdade. Você pode muitas vezes fazer escolhas que te levam ao mais profundo dos abismos. E aí é onde nós erramos. E muitas vezes não nos preocupamos com aquilo que transforma a vida. Sabe, eu acho lindo, incrível, fantástico quando um filho, quando uma filha chega para o pai e para a mãe e fala assim o que é que o senhor acha disso? Eu estou pensando em abrir esse negócio, estou pensando em fazer isso, estou pensando em casar. O que que o senhor pensa? O que que a senhora pensa? Não quer dizer que você não tem opinião, mas você está indo diante de pessoas que te amam tanto que podem até divergir daquilo que você pensa. Mas ao mesmo tempo você acolhe com a naturalidade da existência aquilo que pode dar força para você. Em contrapartida, eu acho tão horroroso às vezes você procurar gente que nem se preocupa com você e opinam sobre a sua vida, determinam sobre a sua história e te fazem fazer coisas que muitas vezes você nem imaginou que iria fazer. Porque às vezes nós somos influenciáveis. Aí a gente perde o sentido daquilo que a gente é. Eu acho fantástico quando um pai ou uma mãe está pensando em fazer alguma coisa que vai afetar toda a família e pergunta o que que vocês pensam? Mesmo que tenha que tomar uma decisão que possa mudar tudo, mas o outro foi comunicado, o outro foi consultado, o outro foi respeitado naquilo que tinha que ser respeitado. Tem coisas que a gente pode fazer isso para crescer e para ser sinal da graça. Mesmo quando você está com a sua opinião formada, às vezes uma luz aparece diante de uma opinião que você nem esperava. Conhecer os sentimentos do outro, perceber aquilo que o outro sente, aquilo que o outro pensa, pode ser sinal de transformação. Tá bom, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas depois não reclame, porque o outro não permaneceu nela. O outro não é obrigado a viver aquilo que você quer viver. Por isso, quando a gente caminha juntos, a gente encontra o equilíbrio para manter a harmonia e a serenidade. Sim, me desculpe. Eu tenho, sim, muita coisa a ver com a sua vida, você tem muita coisa a ver com a minha vida. Sabe por quê? Porque eu quero que você ganhe o céu. Eu quero ganhar o céu junto com você. Nós queremos experimentar aquilo que pode transformar tudo. e eu não posso ser um isso, nem você pode, vendo o outro cair no mais profundo abismo e dizer, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Pode ser que ele não te escute, mas diga. Mas diga com amor. Diga sem julgar, diga sem condenar, diga sem jogar pedras, criatura. Aproxime, ame e dê a oportunidade do outro se levantar e redescobrir a sua história. Quando Jesus perguntou a Jesus, se for o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito, ele não quer só uma opinião, ele quer chegar no mais profundo. E você? Para você quem eu sou. Aí a gente começa a descobrir, sabe? Que para nós tem pessoas que de verdade valem a pena. Que as opiniões, elas nos ajudam na tomada de decisão. Ei, você é o dono da sua vida. Por isso que a última palavra é sempre a sua. me diga uma coisa. Qual é a última palavra que você diria hoje para aquilo que você está vivendo? É você quem tem o poder de decisão. Está nas suas mãos e diante da graça que vem dele. Que essa palavra possa te levar ao encontro mais profundo com você e a te libertar daquilo que te mata. o poder de decisão arre pagamento e e e se C C C C C D